Vamos agora falar também sobre proteção do meio ambiente. É tema recorrente aqui no JR23, a gente sempre fala, principalmente, daquelas atitudes irresponsáveis de pessoas que jogam lixo onde não deve. Tem uma campanha que vai ser lançada em Franca, muito bacana. Pode encher o telão com as informações, 7 horas e 19 minutos, tudo ao vivo para você aqui, que nos acompanha. Muito obrigado pela audiência. É a campanha Pneu no Caminho Certo. Ainda vai ser lançada, mas nós já estamos antecipando as informações para você, porque é algo extremamente importante, porque muita gente joga esse produto numa área inadequada. Isso aí é um problemão para o meio ambiente, também gera doenças. Né, Celso Kinder? Com toda certeza, Samuel Sintra, as secretarias de meio ambiente e de saúde estão justamente unidas nesse trabalho permanente de conscientização sobre o descarte correto de pneus, resumido através da campanha Pneu no Caminho Certo. O objetivo é conscientizar a população, em especial, os proprietários de estabelecimentos relacionados ao comércio e a manutenção de pneus, sobre o descarte ambientalmente correto dos mesmos, protegendo o meio ambiente e ajudando a eliminar os criadouros do mosquito da dengue. O lançamento da campanha Samuel está previsto para o próximo dia 22, no aterro sanitário, como você bem antecipou, a partir das 10 horas e meia da manhã. Nesta data, haverá uma visita coletiva dos agentes de vetores, tanto ao aterro municipal como à sede da Cooperativa de Trabalhadores com Recicláveis, a CooperFran. O primeiro fica nas margens da rodovia Prefeito Fábio Talarico, que liga a Franca São Joaquim da Barra e a cooperativa instalada no Distrito Industrial, próximo à sede da IDF, Samuel Sintra. Pois é, muito bacana, interessante. Nós vamos voltar a falar sobre essa campanha também e já fica aqui o alerta, o pedido para que as pessoas não joguem, não só pneus, mas qualquer tipo de lixo, não jogue em nem área pública e nem área privada. Ou seja, tem aí a forma de descartar o lixo de maneira correta. Tem aquela história, né, que eu costumo dizer que se a gente não cuida da casa, quando a mãe natureza responde, aí todo mundo, nossa, tá chovendo, nossa, deu alagamento, então. É tudo consequência da própria atitude de cada um.